Smile and Learn Reserva Reserva Garçom Os garçons e as garçonetes são as pessoas encarregadas de servir as comidas e bebidas que pedimos Por favor, uma garrafa de água Repitam comigo Garçom Garçom Cardápio No cardápio, podemos encontrar todos os alimentos oferecidos pelo restaurante Mas cuidado! Às vezes, é muito difícil escolher apenas um Repitam comigo Cardápio Cardápio Pedido O pedido consiste em dizer ao garçom qual dos alimentos do cardápio escolhemos Vou pedir pizza Repitam comigo Pedido Pedido Servir 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 É a ação dos garçons quando trazem o que pedimos para a mesa ou colocam em nosso prato Repitam comigo Servir Servir Bebida A bebida A bebida é um líquido que bebemos para acompanhar a comida Geralmente, é servida em um copo e pode ser uma água ou um suco Repitam comigo Bebida 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 Cozinheiro Cozinheiro ou cozinheira Vamos revisar Vamos revisar Cozinheiro Cozinheiro Cozinheira Garçom Garçom Muito obrigado por nos deixar entrar em seu restaurante Nós adoramos Vejo vocês em breve para aprendermos mais vocabulário sobre o restaurante Até mais Quantas coisas aprendemos em um único vídeo Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo